oi seja bem vindo ao meu canal o nosso canal para quem não me conhece sou o Marcelo Oficial Souza quer Deus abençoe você e toda a sua família peço para gente se você não for inscrito no canal se inscreva no canal e também para você seguir nas redes sociais é Marcelo Oficial Souza arroba também no Tik Tok ao Instagram hoje vai ter Raposão de Piseiro ao vivo em seguida no Shopping Companhia no Shopping Companhia é música ao vivo é de sexta sábado e domingo música ao vivo para esse melhor Shopping da cidade do Brasil e do mundo venha aqui ao lado do Cacilda música ao vivo música ao vivo comida escuta música ao vivo gangster zo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Vai lá Ô Zato, vamos no parião Entre quatro paredes no quarto escuro Parião, Zato, agora vai pro Eu vou falar que não quero beijar sua boca Vai lá que te odeio tirando sua roupa Entre quatro paredes escuro Eu vou falar Bora, 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 bora Pai pra de bode, rocha Você vai falando, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Vai lá que te odeio Entre quatro paredes no quarto escuro Eu te amo por segundo Oh, 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 oh Eu te amo por segundo Eu te amo por segundo Vai lá, vai Vai lá, vai Pera aí, ó Eu vou falar que não quero beijar sua boca Vai Valeu, bora Obrigado Eu vou falar que não quero beijar sua boca Vem jogando de latinha Vem desistar Vai, que eu tô dançando Vem Ela me pega Não para não Vem sentado Eu souzinho Não para não O microfone é muito Tá queimado, eu acho E vejo a tua ganda de ladrinha Vai, que eu vou assim Vou dizer Empregar já É sensacional, do jeito que ela faz comigo Fora do normal, eu tô nos horas de perigo Vou beijando minha boca como a mão no meu carro Meu Deus do céu, eu só não vi a luzela E deslizando vai, que eu tô gostando Vê, ela me pede mais, não para não Eu venho jogando de ladinho pro pai